Os smartphones da Xiaomi são segmentados em diversas marcas diferentes, cada uma especializada para um mercado. Só que nessa bagunça o Redmi Note 7, que é o aparelho mais avançado da linha de entrada, e o Mi 8 Lite, o mais barato da linha principal, acabaram ocupando meio que o mesmo espaço no mercado, tanto por ter características parecidas quanto pelo preço, deixando a dúvida no ar de qual dos dois vale mais a pena. Se você também está com essa dúvida, fica aqui que eu tenho certeza que você vai sair do vídeo hoje com a resposta na mão. Só lembrando que se você gostar de qualquer um dos dois, vão ter links lá na descrição, tanto de lojas com aparelho já aqui no Brasil, como opções para importar. Fica ligado com as taxas, com os riscos associados da importação e bora falar de Xiaomi. Para começar, os dois aparelhos são construídos praticamente da mesma forma até a cor é muito parecida, seguindo a tendência degradê dos últimos tempos. Mas eles são espertos e eles inverteram a ordem do azul e do roxo para não falar que é igual igual. O que muda mesmo é o material da borda, onde o Note 7 trocou o metal, presente lá no Mi 8 Lite, por algo muito mais interessante que é o sensor infravermelho. Esse sensor costuma aparecer em quase tudo que a Xiaomi faz e é uma mão na roda, não só te ajudando quando você perde o controle da TV, mas também expandindo a utilidade do seu smartphone. E apesar do Note 7 também ser um tequinho maior, a diferença mais notável na parte externa é o formato do notch, que está bem maior no Mi 8 Lite, que é um pouquinho mais antigo e que usa esse entalhe aí para abrigar a câmera frontal e o falante usado só para ligações. No caso do Redmi, esse falante fica escondido na parte superior. A última característica que vale comentar disso é a presença do P2 no Note 7, que pra mim, que odeio ficar aparelhando tudo e amo praticidade do cabo, dá uma bela vantagem para o aparelho da Redmi. De resto eu realmente não tenho muito mais no que me estender, está tudo igual, vidro na traseira, alto-falante mono, entrada USB tipo C e principalmente a tela feita com tecnologia LCD, que acaba alcançando intensidade de brilho, cores e contraste quase no mesmo nível entre os dois. Enfim, dá pra dizer que apesar de parecidos, a presença do P2 e o entalhe menor colocam o Note 7 um tequinho pra frente. Em hardware eles continuam iguais, os dois utilizam o chip Snapdragon 660, que apresenta um desempenho bom, conseguindo rodar a grande maioria dos títulos da loja em, pelo menos, qualidade média, arriscando alto em alguns jogos mais populares e otimizados por uma gama maior de aparelhos, como o Free Fire, o PUBG e até mesmo Asphalt 9. Mas aqui eu tenho que dar ponto de novo para o Note 7, que além de trazer as versões de 64 e 128 gigabytes, igual a Mi 8 Lite, também possui uma versão de 32 giga, deixando mais fácil de encaixar nos mais diversos orçamentos. Claro que tem o lado negativo dele ter só 3 gigabytes nessa versão, o que pode ser pouco e deixar engasgando se você ficar trocando muito de aplicativos pesados. Mas, no geral, os dois conseguem lidar bem com a BIUI 10 já atualizada para o Android Pie, que está aqui nos dois modelos. Se a gente considerar que eles costumam receber entre duas a três atualizações durante o seu ciclo de vida, pode ser que o Mi 8 Lite eventualmente fique pra trás, porque ele foi lançado com a versão 8.1 do Android. Por enquanto, como eles estão juntos, são da mesma marca, estão com o mesmo sistema, não tem diferença nas funções nos celulares, com exceção do infravermelho que eu já comentei anteriormente. Para resumir, essa questão de hardware e software, a gente não tem nada de significante que separe os dois, apenas a possibilidade de ir com a versão de menos memória e potencialmente mais barata no Note 7. Agora, o que eu imagino que pode ser um fator decisivo na escolha entre esses dois é a bateria. O Mi 8 Lite, além de ter 3.350 mAh de carga, contra 4.000 no Note 7, fica um pouco acima da média até mesmo quando comparado com outros smartphones com bateria similar. O YouTube, por exemplo, mal chega às sete horas de uso no Mi 8 Lite, enquanto que o Note 7 passa das nove horas. Esse problema fica ainda maior em atividades que normalmente já são bem gastonas, como gravar vídeo e em jogos. Para carregar, a bateria menor tem uma pequena vantagem de 20 minutos para ir de 0 a 100, com os carregadores de 10 watts da caixa. É uma economia de tempo que honestamente não compensa a grande redução de autonomia. Porém, se o seu foco não é chegar no final do dia com sobra, a câmera pode ser o próximo ponto de escolha. Começando pela traseira, o Mi 8 Lite possui um sensor de 12 megapixels contra 48 do Note 7, ambos com uma segunda lente para modo retrato. A primeira impressão é que o Mi 8 Lite não tem nem chance contra o Redmi Note 7, mas vale lembrar que não é exatamente 48 megapixels em todas as situações. A resolução não quer dizer muita coisa há algum tempo. Nossa análise completa do Note 7 entra mais a fundo nesse assunto, mas basicamente as fotos só vão ficar nessa resolução se você quiser abrir mão de recursos de pós processamento como HDR e reconhecimento de cena, sem ganhar muito em troca, apenas a capacidade de dar zoom maior na foto. Isso não quer dizer que em fotos padrão de 12 megapixels o Redmi Note 7 não agregue nada novo. Com essa tecnologia, o quad pixel, que une quatro pixels em um, nós conseguimos mais detalhes e melhor gerenciamento de luz. Quando colocado lado a lado, fica claro que o Mi 8 Lite, por exemplo, tem mais dificuldade com fontes de luz forte e não faz um HDR ou modo retrato tão bom. Só que nem sempre a foto fica melhor do Note 7, em algumas situações o Mi 8 Lite sai na frente justamente por aplicar um tratamento de cor diferente. Às vezes ele exagera, mas como é uma questão pessoal, pode ser que você goste mais desse pós processamento. O Mi 8 Lite ainda é capaz de gravar em 4K, sem estabilização, enquanto Note 7 fica limitado a Full HD. A Xiaomi coloca algumas limitações via software, isso daí pode mudar com o tempo ou com novas atualizações. Falando de selfie, o Mi 8 Lite é quem dessa vez sai na frente, com um sensor de 24 megapixels contra 13 no Note 7. Aqui a história realmente se inverte e quem tem mais dificuldade é o aparelho da linha Redmi, que não faz um HDR tão legal e tem bastante problemas em fotos contra a luz. Os dois ainda cometem erros feios no modo retrato e não conseguem aplicar HDR junto do desfoque. O 8 Lite também aplica uma maquiagem forte na cara, suavizando bastante o rosto, mas pelo menos te deixa mais corado, o que pode ser o suficiente para ignorar a foto mais photoshopada, por assim dizer. No geral, pelo preço eles vão bem nesse quesito, é que a minha tarefa realmente é reclamar né. Os vídeos são em Full HD e compartilham as mesmas dificuldades com luz das fotos, onde o Note 7 te deixa mais branco e o sensor menor sofre com luzes fortes, sem diferença na estabilização. Podemos resumir o vídeo então falando que sim, eles são muito parecidos, mas apesar de fazer parte da marca de entrada da Xiaomi, o Redmi Note 7 leva a melhor em alguns quesitos. A maior duração de bateria é o maior dos atrativos, mas temos também recursos como o P2 e o infravermelho, que o deixam um celular um pouco mais prático e útil. A única opção para você pegar um Mi 8 Lite é preferir a câmera frontal com maior resolução ou encontrar esse modelo por um preço mais baixo que o Note 7. Nesse caso, entre R$ 200 e R$ 300 seria uma boa marca. De qualquer forma, lembra dos links para os dois aqui embaixo na descrição. Aproveita para deixar um like se você gostou, um comentário porque a gente também quer saber o que vocês acham e claro, se inscreve por aqui porque tem vídeo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. então é isso meus amigos e até mais!